As vésperas da edição 2017 da LAAD, Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa, representantes do Brasil e Estados Unidos se encontraram no Rio de Janeiro para o Diálogo de Indústria e Defesa. O secretário de Produtos de Defesa Flávio Basílio, juntamente com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Michael McKinley, e demais membros do governo americano e das Forças Armadas Brasileiras, trataram sobre os próximos passos na parceria estratégica e colaboração nas áreas de indústria de defesa entre os dois países. A primeira questão é estratégica. Esse encontro define os Estados Unidos como um parceiro estratégico do Brasil. A segunda questão é que abre várias oportunidades à indústria de defesa, de colaboração, tanto de exploração do mercado americano por parte das empresas brasileiras, que veem nesse encontro a possibilidade de aumentar suas exportações e entenderem melhor o funcionamento regulatório do mercado e, obviamente, de buscar novas parcerias. Do ponto de vista do Brasil, é uma boa oportunidade para trazer investimentos estrangeiros para aumentar nossa base industrial de defesa e, principalmente, buscar novas cooperações na área de ciência e tecnologia. Temos reunidos aqui oficiais que chegaram de Washington, do Pentágono, do Comando Sul, de muito alto nível, vão ter conversas importantes com suas contrapartidas brasileiras. Além disso, estão presentes quase 30 companhias norte-americanas importantes na indústria de defesa, muitos delas que já têm a presença no Brasil e vão apresentar a Féria Internacional de Defesa e Segurança, que começa às manhã. Queremos, obviamente, mais parcerias entre empresas brasileiras, mais parcerias com empresas americanas e que elas possam trabalhar em conjunto e tenham, tanto no governo brasileiro e também no governo americano, essa ponte, esse, digamos assim, esse ambiente para que esses negócios possam se realizar. Estamos em um bom momento de uma conversa aberta sobre a parceria importante que os Estados Unidos e o Brasil podem ter. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti